Nascido e criado em Mônamo, Charles Leclerc viu hoje, no sábado, na prova de classificação do grande prêmio de casa, que nada é tão ruim que não possa piorar. Ele começou a prova de classificação como um forte candidato à pole position. Foi batido por Max Verstappen e por Fernando Alonso. Terminou o qualifier em terceiro. E logo depois foi punido pelos comissários esportivos por ter bloqueado a volta rápida de Lando Norris. Com isso, caiu para sexto. Vai largar em sexto numa pista que as ultrapassagens são praticamente impossíveis. Vitória para Leclerc? Só com muita ajuda de Deus, que até onde se sabe, não nasceu em Mônaco.